Jairo Campos Jairo Campos Atlético de Goiás que invadiu ali pela área central, toque de bola, sobrou lá na frente para o Júnior Brandão, muito esperto, muito rápido, uma bomba lá no ângulo esquerdo do goleiro, Lucas Frigieri, que nada pôde fazer. Atlético de Goiás 1, CSA 0 na informação de... A área, a do lado, o Daniel Costa pediu, ele prefere o CSA e o centro direito, foi para a linha de lado, olha o time do CSA chegando, a bola vai entrar para o gol, bateu! Entrou! Gol! CSA! CSA! É do Mazulão! Didira! Didira! Camisa de número 19, a jogada lá pelo lado direito, o zagueiro se antecipou, o Didira foi chegando, tocou ali de joelho no canto. Aos seis minutos jogados do primeiro tempo, tudo igual do Pedro Ludovico, agora, o placar está mostrando, tem um, também tem um, Didira, gol é festa, festa do gol, eu quero é mais, é a Verton! A jogada que aconteceu lá pelo lado direito, o Celsinho fez o cruzamento, o alemão não conseguiu tocar nesta bola, ela passou e chegou então no Didira, que conseguiu o toque na bola, ela foi no fundo da rede, o CSA faz o gol de empate, nada pôde fazer o goleiro Jefferson na informação de Tintas Miracul. É Cláudio Barbosa! Pertinho da linha lateral, e ficou na frente, boa bola para o Echeverria, se for para o gol, chama aqui, boa batida! A bola foi prensada, o jogador, esse cara ali, ele está marcando o que é, Verton? Apontou ali para a marca do pênalti, deve ter tocado ali no braço do defensor da equipe do Atlético de Goiás, no cruzamento do Echeverria, e foi o que aconteceu, tirou ali a trajetória da bola, o CSA tem a chance de marcar mais um. Pênalti claro, indiscutível ali do jogador e da equipe do Atlético de Goiás, no momento que o Echeverria tentou fazer o cruzamento, o jogador coloca a mão na bola, ali tira totalmente, muda a trajetória da redonda, pênalti claríssimo, indiscutível, bem marcado pela arbitragem. Aos 19 minutos jogados, então, do primeiro tempo é pênalti para o time azulino cobrar, aí vem o Daniel Costa, é isso é, Verton Luiz? Ele mesmo, posicionado por ali, muito concentrado. Camisa 10 às costas, capricha o Daniel Costa, time do CSA pode, então, aumentar o placar, de virada, autorizar o árbitro do jogo, se for para o gol, me chama que eu vou. Aí vem o Daniel Costa, o tempo vai passando, o 19, o Daniel correu, deu a paradinha, colocou! Gol! 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 É do Marzulão! Daniel Costa, camisa de número 10, aos 19, aos 19, deu uma paradinha, correu! Aumenta o placar no Pedro Ludovico, Série B, 17ª rodada, agora o placar tá assim, de virada, virou, virou, azulão do Butanjo tem dois, o Atlético tem um gol, é festa, festa do gol, eu quero é mais, é Verton! O camisa número 10 do CSA, Daniel Costa, foi para a bola, muito concentrado, tranquilo, deu aquela paradinha, a bola foi lá no ângulo direito do goleiro Jefferson, que saltou para o lado esquerdo, depois ele comemorou ali como se estivesse tocando um violão, e foi então com alegria, virando o jogo, o CSA 2x1 na informação de... Resolve 83, 89, o WhatsApp no ar! Alô, Jaro Campo, aqui é o Chico Té, tem o Vilela, 3x0, 3x1, CSA, boa noite para todos vocês, dia novo no DER! Valeu, Chico, grande abraço a Luta e a Torre Vilela, obrigado pelo carinho, gente inteligente, de bom gosto, que se ligue na gente, olha o atleta que tem condição, vai marcar para o gol, bateu, entrou! Gol! Gol! Júlio Brandão! Camisa de número 9 de novo, aos 38, aos 38, cruzamento de bola na entrada da grande área, aí chegou por ali, o jogador Júlio César tocou de calcanhar, veio lá de trás o Júlio Brandão, encheu o pé, não deu para o Lucas Frigieri, a pressão estava demais, tudo igual no Pedro Ludovico agora, o placar está mostrando... Atlético Goianiense, tem dois, CSA, também tem dois Everton, fazendo a festa do torcedor do Atlético de Goiás, Júnior Brandão, esperto, está ligado, atento no jogo, uma bomba de pé esquerdo, não deu para o goleiro Lucas Frigieri colocando no placar... Vai começar o nosso futebol, show da Novo Nordeste, futebol show é na Novo Nordeste!